O que você acha de hoje? Vamos nessa? Vamos treinar lá? Não, de jeito nenhum, agora é rapidex Tá pronto Vai na próxima Ok, vai pô Estou bem, estou bem Você vai pro Piu Piu atrás, hein? Nada do Piu Piu atrás Bora Agora a gente vai Mais Mais Eu vou bater aqui, ó A gente vai até abrir os braços A câmera vai estar aqui Sorrindo, tchauzinho aqui Beijinho Vambora, tá pronta? Pode levantar A gente vai ficar tentando Não, lá a gente vai se jogar Igual louco Ok, galera, estamos prontos Eu e a Kátia vamos subir, já Bora Vambora É agora É agora, Kátia Eu estou confiando É minha vida em você Mentira pra 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 você O que é isso? E aí? Tudo certo? Ótimo, ótimo! Vem, tirando de novo! Tudo bom, quer tudo! Quer tudo de novo! Vai, vai, vai! Beleza mulher? É, é demais! É isso aí galera, a Katia mandou um saltão, ela vai de novo! Bora, valeu! Ótimo! Demais! Show de bola, hein? Muito bom! Érico, você manda muito bem! Valeu! 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 Tchau! Tchau!